Sobre a dialética do olho do olhar, em cálculo infinitesimal, o Ergs Guaigam. Os Cabraldinos, Tânia Cabral e Roberto Baldino, e a turma de cálculo 1, em 25 de março de 2022. Muito bom. A ideia é continuar aquela ficha, que não foi terminada ainda, não sei agora se teve gente que foi adiante e fez a ficha toda. Aí vai funcionar como explicador, como monitor hoje, explicando para os outros. Mas tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, isso pode nos tomar um tempinho, mas eu acho que vale a pena. Levantem a mão, por favor, sinceramente, não estou avaliando nada, não. Quem viu a aula sugerida do professor Carlos de Pozzani? Um, dois, três, tem bastante gente que viu. Mesmo assim, eu vou dar uma passadinha num pedacinho dela, para vocês verem o essencial, e depois o que eu vou chamar a atenção. Vamos ver, disponibilizar o curso da aula do Pozzani. Você consegue isso? Sim, eu só quero saber onde é que é, em que pasta que ficou isso. Você vai na pasta do Calculo 1, avaliação, tem alguma coisa de vídeos aí, aqui ó, títulos, links de vídeos. Ah, está aqui, isso. É o primeiro. Mais fácil fazer assim. Tem que botar, isso. Deixa eu diminuir isso aqui, tá? Muita coisa aberta aqui. Ah, esse eu diminuo, esse eu diminuo. E aqui, um desse. Um desse aqui. Professor, enquanto você organiza aí o vídeo, achei interessantíssima aquela comparação que ele fez da geometria com a matemática, que ele colocou Leibniz e Newton, né? Primeiro ele mostrou um pensamento do Newton, e depois o pensamento do Leibniz, que chegaram numa mesma ideia, na mesma conclusão, estudando de formas diferentes, ou abordando de formas diferentes, né? Exatamente. E aí ele explica bem aquela parte da secante, a tangente, por que eu tenho que calcular a secante, para depois ela tender para a tangente, que seria o infinitésimo, né? Eu achei, me esclareceu bastante essa parte dele, essa comparação do gráfico, da geometria com a matemática. É, esses... Deixa eu ver, gente. Tá, mano, tá. Então, vou botar um pouquinho para trás aqui. Olha para a reta secante, para descobrir a tangente desse ângulo. Tá ok? Olha que legal. Vou fazer o seguinte. O ponto X0, Y0 está fixado. Vou pegar um outro ponto, que vai ser um ponto variável. Agora vai ficar parecido com o que eu tinha feito antes. Agora vai aparecer o T1 aqui. Esse aqui vai variar. Vou pegar um outro ponto, que eu vou chamar de X1. Y1. Olha para a reta secante, que passa por X0, Y0, X1, Y1. Não mais a reta tangente. Esta reta, que é essa reta secante aqui. Se você olhar para a reta secante, você vai perceber duas coisas. Primeiro, quando o X1 tender para o X0, a reta secante vai tender para a tangente. Vai aparecer um fenômeno parecido com esse, de limite quando alguém tende para alguém. Eu vou, daqui a pouquinho, fazer o X1 tender para o X0. Quando eu fizer o X1 tendendo para o X0, esse ponto X1, Y1 vai andar sobre a curva tendendo para o X0, Y0. E a reta secante vai andar para a tangente. Ótimo. E da reta secante, eu consigo calcular o coeficiente angular. Então, eu vou escrever o coeficiente angular da secante e daí fazer a secante tender para a tangente. Fazer aquele processo limite. E o coeficiente angular da secante é fácil de escrever. Sabe quem é o coeficiente angular da secante? Não é a tangente do ângulo? O coeficiente angular é a tangente do ângulo. Que ângulo? Ah, esse ângulo que a reta forma aqui com o eixo das abscissas. Então, para a secante agora. Estou olhando para a secante, azul. Preciso da tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo está aqui. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto. Y1 menos Y0. Cateto adjacente. X1 menos X0. Bom, mas é exatamente isso. A função em T1 menos T0, T1 menos T0. É a mesma ideia. Olha que interessante. Aparece a mesma ideia num contexto totalmente diferente. Esse Y1 é o F de X1. Aí, quem que vai ser o coeficiente angular da reta tangente? Vai ser, esse coeficiente angular vai ser o limite, quando o X1 tende a X0, do coeficiente angular da secante. Eu faço o coeficiente angular da secante e passo ao limite para virar a tangente. E quem é o coeficiente angular da secante? O coeficiente angular da secante é a tangente do ângulo da secante. Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. que é o valor F de X1 menos F de X0. Y1 menos Y0. Sobre X1 menos X0. Estão ouvindo. Veja aí, você tem um panorama de uma coisa móvel. Mas é como se fosse um quadro. Você está vendo um quadro, só que esse quadro é móvel, é dinâmico. Você está longe do quadro, olhando o quadro. Então, você vê uma porção de coisas no quadro, olha aqui, olha lá, etc. Agora, suponha que você esteja procurando perdidos nos escombros de um acidente de noite, você está atrás de sobreviventes. Você está procurando no meio daqueles escombros, olhando para toda parte. Mas suponha que, de repente, naquela escuridão, você vê no meio daqueles escombros um ponto luminoso. É o celular de alguém que está aceso. Bom, aí muda todo o quadro. Você diz, ei, gente, é aqui. Porque daí para diante não é mais você que está olhando os escombros, é aquele ponto luminoso que está chamando para o socorro, trazendo a atenção de todos vocês que vão agora se jogar em cima daquele lugar para atacar, vocar e tirar o sujeito de lá. É isso que você tem que fazer com a operação de conhecimento. Conseguiu colocar lá o coreodrol do cálculo 1? Coloca. Segunda página. Página 2? Página 2. Isso aí. Então, faço partilhar? Sim. Nesta hora, você procura lá alguma coisa que seja o luminoso. O que ele está querendo que você veja? O que ele está tentando mostrar para você? É isso que você tem que fazer? Você procura lá alguma coisa que seja o luminoso. O que ele está querendo que você veja? O que ele está tentando mostrar para você? É isso que você tem que procurar. Ele está tentando mostrar para você um ponto numa curva. Ele está tentando mostrar para você isso aqui. Ele está tentando mostrar para você com o microscópio que aqui, nesse lugar, tem alguma coisa que acontece, que a curva ficou reta e que aqui tem alguma coisa importante sobre a curva, que vai ser esse ângulo aqui. Ele está tentando mostrar para você. Ele está tentando mostrar para você. Esse é o ponto luminoso a partir do qual o quadro vê você. Os escombros se manifestam com um sinal luminoso de um celular. É aqui que você tem que procurar o que está. Tudo aquilo que você viu lá, você tem que procurar olhando para cá. Aqui você vai, por exemplo, fazer isso aqui e vai dar um zoom out. Quando você dá esse zoom out, você obtém a reta tangente. E aqui você vai achar catetoporto sobre o catetoporto adjacente, medindo a régua. Aquilo que lá você não podia medir. Então, toda essa aula do Poçane, você deve olhar pensando. E é isso que você tem que procurar naqueles escombros. Tiro aramado. E essa aqui você poderia até botar com uma cor diferente. É, mas aí tem que abrir aqui, não sei. Certo? Essa é a ideia. Então, tá. No ponto ao qual, no seu olho ao quadro, ele devolve o ponto luminoso para o ambiente onde você está inserido. E vira a quadra você, dentro daquela patota toda que está tentando ajudar e salvar a vítima. Bom, é isso aí. Bom, é isso aí. É assim que tem que ser estudado. E é isso que você tem que procurar fazer nos relatos. Quando você relatar alguma coisa, procura qual é o ponto essencial do que foi estudado. Quando vocês fizerem um relato, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa que vocês tenham produzido. E para falar sobre, ok, não tem problema. É sempre muito legal. Nós tivemos uma aula na tua. Eles viviam trazendo coisas que eles tinham estudado, produzido, espartilhavam. Nossa, era assim muito legal. Agora vejam. Não tem sentido eu dar uma aula expositiva quando eu posso mandar vocês terem a aula do Poisson. Não vou competir com ele de jeito nenhum. É um cara que fala com a velocidade que escreve. Perfeito. Ele desenha uma reta que não vacila. Aquilo é reto mesmo. Ele tem qualidade de expositor. Então, vamos aproveitá-lo com as exposições. Agora, repara que já o Gabriel Schinader falou. Muito interessante. Eu gostei. Falou disso, disso, disso. Quem já entendeu e viu, a exposição é muito gostosa. Você olha aquilo e parece um romance. Ah, é interessante. Agora, quem está aprendendo, veja bem o que é preciso para extrair de lá o ponto luminoso. Ele diz, ó, aqui tem uma reta tangente. Aqui tem a tangente do ângulo. A palavra é a mesma, já com dois significados. Aí já começa a complicar. A tangente do ângulo ou a tangente reta tangente? Reta tangente, tangente trigonométrica, tangente geométrica. Começa a dar confusões. Mas, bom, você precisa traçar uma reta secante. Da reta secante, você tem que se convencer que aquela reta vai tender para a tangente. Como vai tender? Ela vai ficar parecida. Ela vai se aproximar, sei lá. Ela vai se importar. Mas vai tender. Dessa reta secante, você tem que recolher um número que é o coeficiente angular. E aí, quando você desliza o ponto, esse número que é o coeficiente angular, esse número que é o chamado coeficiente angular, ele representa um ângulo. Ele representa um ângulo. Então, você tem que ligar o número que ele é, que vai ser passado ao limite com toda rigor, e o ângulo que é uma coisa que você está vendo. Você tem que ligar uma coisa com a outra, coeficiente angular e reta. Tem que estar ligado geometricamente, o número correto. Não basta. Porque agora essas duas coisas vão variar. Você vai variar este e variar este. E durante a variação, você tem que manter a relação dos dois, apesar de eles estarem variando. Então, é um olho aqui, outro olho lá. E você tem que acompanhar isso. E aí, tem um salto definitivo. Você passa do processo ao limite, que é o lugar para onde o processo aponta. E nesse limite, você tem que manter a correlação entre um e outro. Aí, você chega na derivada. Ora, o ponto luminoso está enterrado em uma camada enorme de cinturro. Você tem que procurar dentro da cintura o que é o essencial daquilo. Orientei vocês. O essencial é aquele pedacinho da reta, que alguém falou. É um pedacinho infinitesimal da reta. É. E está escondido atrás da cintura. É aquilo. E aí, o cálculo diferencial é difícil. Porque tem os Schneider que oram e já é muito bom. E tem os outros, sei lá quem. Matheus Salgado, sei lá quem, que não passou, que não entendeu e não vai entender por ali. Não entende. Não tem orientação. Vai ficar só olhando a aula de vim de lá e dizer, bom, o que é isso? Eu tenho que fazer igual. Eu tenho que aprender a falar. Eu tenho que aprender a escrever. Eu tenho que ser um professor. O que eu tenho que aprender disso aí, gente? Eu acho que o... Desculpe interromper o senhor. O senhor vai lá. É, eu acho que o mais difícil do cálculo é que ele exige realmente um background um pouco mais robusto, né? Tipo, o cara tem que saber de trigonometria, tem que saber de geometria, tem que saber quando chegar na solução final, saber fazer produtos notáveis para tu poder reduzir a expressão, né? Para tu poder chegar nela de maneira mais simples, saber tirar o fator comum em evidência, colocar em evidência, o fator comum. Então, acho que todo esse background, assim, que é o que mais pega, né? Que é o que mais, tipo, às vezes o cara, por exemplo, são dez passos para chegar na solução final, o cara fica no passo quatro. Tu já perdeu o cara no passo quatro, passo três lá, né? Eu acho que isso é o mais delicado, assim. Isso mesmo, Gustavo. Você acabou de dizer o que a gente normalmente diz, mas ninguém acredita. Então, ainda bem que você falou, é preciso ter toda a conceituação, né? Do trabalho realizado no ensino básico, né? Mesmo as quatro operações, né? Para que a gente possa desenvolver os novos conceitos no cálculo. Se for apresentado pela guia oficial da matemática dos limites, aí você precisa de tudo isso. É, eu gostei do infinitesimal, que ele realmente é bem mais simples de entender. Se você olha pelo infinitesimal, você vê. Aí você chega lá. A gente chegou no teorema fundamental do cálculo, que está na metade do capítulo grosso do livro lá do estilo. Nós chegamos na segunda aula. Claro que, né? Faltando a compreensão final, que é a parte oficial, que não vai ser desprezada. Mas a via de acesso, a via de acesso. Você não vai primeiro retirar o entulho para depois descobrir a vítima. Você vai olhar, procurar o ponto, no meio do entulho, onde é que está o ponto luminoso, que você tem que prestar atenção ali. Se você tem essa orientação de achar o ponto luminoso, você se reorienta quanto à aula do professor Poussano. Olha a aula de novo, sabendo que é isso que ele está querendo mostrar. Ou esconder, não sei, né? Porque do jeito que ele apresenta, do jeito que a matemática oficial se apresenta, é um escondimento. E aí é aquela segregação. Quem entendeu, passa para cá. Está aprovado. Quem não entendeu, sinto muito. Tchau. Procure uma universidade particular, um boteco para comprar o diploma, porque não tem jeito. E aí, professor, em relação ao uso da secante para fazer essa tendência à tangente, para conseguir o coeficiente emular, ele não explicou muito. Ele colocou, traçou a secante, porque ele, enfim, desenvolveu a função em outro ponto. Então, achou o valor da função em outro ponto da reta e, a partir daí, ele traçou a secante. Então, eu entendi que ele teve que usar a secante, porque daí ele tem dois pontos conhecidos dentro da função. Então, assim, a partir daí, com a secante, com o conceito de a secante tender à tangente, ele calculando o coeficiente emular da secante, que é da mesma forma que o da tangente, da reta tangente. E aí vem a confusão que o senhor falou, que ele calculou a tangente do ângulo da secante. A gente disse, tá, mas não era reta tangente que a gente estava usando, né? Exato, aí a pessoa fica confundindo, porque reta tangente é diferente da tangente do ângulo. São coisas completamente separadas, né? Então, faltou, acho que só ele, para virar, não é um 10, um 11 a aula dele, foi só essa parte de por que ele usou a secante, por causa desse ponto dele. Eu tenho dois pontos conhecidos, daí ele falou que daí eu consigo identificar qual é a variação de y1 para y0 e x1 para x0, né? Porque daí vocês têm o cateto adjacente ao cateto oposto, para você calcular a tangente daquele ângulo. Por isso que ele usou a secante. A partir daí ele projeta, pelos limites, seria dos limites, no caso nosso aqui nos infinitésimos, projeta a secante, esse ângulo, esse coeficiente angular da secante, como se fosse da tangente, e a partir daí você tem esse valor também. É pelo menos assim que eu extraí da aula dele, né? Por que que ele usou uma secante ali? Agora, para ser honesto, eu tenho que dizer para vocês, eu também tracei uma reta secante. Porque quando eu tracei, vocês viram que eu marquei dois pontinhos. Ou seja, eu não tinha um zoom infinito, eu não fiz um, não cheguei no infinitésimo. Eu cheguei numa ilusão de ótica, que vocês estavam vendo a curva no ponto. Eu também tracei dois pontos, só que a ilusão de ótica funcionou. O zoom do corredor é quase mil vezes, não é infinito. Os infinitésimos não são demonstráveis. Ah, está aqui um infinitésimo, não tem. Um infinitésimo, eu digo, ele mora no mundo da bula sem cabeça, é outro mundo. Você não tem acesso ao mundo dos infinitésimos, só conceitualmente. E a gente montou um... A gente montou um grupinho de estudos ali, professor, pessoal que tem interesse, pode entrar, sem problema nenhum. E a gente fez no GeoGebra, não foi um coreodrófono, GeoGebra, a gente colocou a função x ao quadrado, certo? Aí veio o gráfico, aquele parábola encostando em zero, né? E aí eu comecei a dar zoom, entrei no gráfico e comecei a dar zoom. Zoom, zoom, zoom. E num determinado instante aquela curva virou uma reta. Foi zero. Só dando um zoom, acho que na partir da terceira casa, depois a Virgo ali, nos milésimos, ela virou uma reta. E aí realmente é só achar onde ela cruza dois pontos, que você tem o valor, né? E a partir daí calcula. Rafael, eu queria dizer só que ali na... Que ele disse, né? Do porquê que ele usou a reta secante, que na minha opinião um dos motivos foi que ele quis demonstrar de forma visual para a gente realmente entender como que ali, além dos números, né? De forma visual, como aquilo ali funcionava. Que nem ele disse ali, que conforme o x1 tende a x0, a secante tende a tangente. Então, para a gente entender ali de forma visual como estava acontecendo. Acho que para mim isso foi um motivo. É, até porque no quadro ele não conseguiria representar o conteúdo gráfico. Ele ia ter que fazer outro ou... Enfim, ou até nem sempre é possível, né? Ele representar isso graficamente para a gente entender qual o conceito. Exatamente. Vocês acabaram de resumir o que todo professor de cálculo faz normalmente, nos livros, inclusive. Que é o apelo geométrico para apresentar uma ideia. Ele dizia ali, olha só, quando ele colocou o gráfico ali, antes ele tinha mostrado de forma numérica, e ali depois ele mostrou de forma gráfica. E aí ele até falou exatamente isso. Dizendo, olha aqui um contexto totalmente diferente, mas chegamos à mesma conclusão. Utilizamos a relação, né? Enquanto x1 tende a x0, ele disse, a gente chegou no fim no mesmo resultado, mas de formas diferentes. Gente, eu gostaria de pegar essa aula até aqui e botar no YouTube. Agora não sei de vocês, porque tem que estar de direitos de imagem, né? Mas eu acho que essa aula merece ser divulgada. Então, eu acho que tem que estar de direitos de imagem. E aí E aí E aí O que é isso?